Força Braga! Ale! Tu és a nossa fé! Aleó! Força Braga! Aleó! Veste-se por nós! Aleó! Força Braga, Ale, tu és a nossa fé, Ale, Força Braga, Ale, vence por nós, Ale, Força Braga, Ale, tu és a nossa fé, Ale, Força Braga. Ale, vence por nós, Ale, Força Braga, Ale, tu és a nossa fé, Ale, Força Braga, Ale, vence por nós, Ale, Força Braga, Ale, tu és a nossa fé.